John é um exemplo de que vale a pena acreditar no ser humano. A história dele mais parece um roteiro de filme. Homem trans morou três anos nas ruas na região da Cracolândia, na capital paulista. Se envolveu com o tráfico e chegou a ser preso depois de um assalto. Passou um ano no Carandiru, um dos maiores presídios de São Paulo. John mergulhou no submundo do crime. Em 2015, quando perdeu a mãe, John decidiu mudar de vida, mudar de estado e recomeçar longe das drogas e do crime. Em Goiânia, se aproximou dos moradores de rua e criou o projeto Sempre Dá para Fazer Alguma Coisa. Com a ajuda de voluntários, ele entrega entre 150 e 200 marmitas por noite para quem vive nas ruas da capital. Além de comida, John diz que o projeto tem ajudado outras pessoas a saírem das ruas. Eu acredito na mudança no ser humano da mesma forma que eu mudei a minha vida. Então é uma população totalmente invisível que precisa de um olhar, esse olhar humanitário para ter uma virada de chave. Nesse projeto, no Sempre Dá, nós já tiramos 35 pessoas da rua que hoje têm as suas casas e procuram recuperar tudo que a rua tirou e o que não tirou também. Além do morador de rua, tem pessoas que vão lá para pegar comida, né? Sim, muitas famílias carentes. Hoje eu posso dizer que são 70% famílias carentes que estão indo se alimentar e 30% meus filhos de rua. Além de marmitas, o projeto criado pelo John também distribui cestas básicas, fraldas descartáveis e brinquedos nas ruas. Só que veio a pandemia e as doações de alimentos para preparar as marmitas caíram muito. E com medo da doença, vários voluntários se afastaram do projeto. A comida de dezenas de filhos de rua, como são chamados pelo John, ficou ameaçada. Tem dias que infelizmente eu não consigo. No começo da pandemia foi feita uma ajuda maior. Hoje em dia, para você ganhar um pacote de arroz é muito difícil. Uma lata de óleo é muito difícil. Então as doações caíram muito. Então eu tento fazer todos os dias, mas nem todos os dias eu consigo. No momento em que o projeto criado pelo John enfrentava dificuldades para se manter, entrou em cena o coletivo Centopeia. Que funciona há 13 anos nesse prédio no setor sul em Goiânia. O coletivo Centopeia foi criado por um grupo de profissionais formados em cinema, design e moda. Que não tinha a condição de montar escritório e decidiu investir no espaço coletivo. Que pudesse funcionar como escritório e estúdio de criação. Sabrina Delbianco é uma das fundadoras do Centopeia. O coletivo Centopeia surgiu há 13 anos atrás da junção de 12 profissionais autônomos que tinham acabado de se formar. Que precisavam de um espaço para dividir suas atividades profissionais e crescer junto. E assim a gente montou uma sala, né? A princípio, que era o primeiro espaço, atendendo as necessidades dessas 12 pessoas. E as pessoas achavam que a gente era meio maluco, porque a gente estava juntando pessoas que eram concorrentes, né? E a gente nunca acreditou nessa concorrência. E assim começou a acontecer esse apoio colaborativo da rede de economia criativa na cidade. No prédio do coletivo Centopeia, funcionava essa cantina, que servia entre 30 e 50 refeições por dia. Para profissionais que trabalhavam ou locavam o espaço para reuniões ou realização de projetos. Por causa da pandemia, a cantina foi fechada. Com poucas atividades no local, o prédio acabou sendo arrombado e invadido por moradores de rua, que furtaram comida e bebidas. O furto na cantina, que poderia virar apenas um caso de polícia, acabou aproximando os integrantes do coletivo Centopeia do projeto criado pelo John. Além de ajudar o John com produtos para preparar as marmitas, os integrantes do Centopeia passaram a preparar marmitas todos os sábados, também para serem entregues nas ruas de Goiânia. A gente percebeu que essas pessoas da rua precisavam ser mais assistidas. E aí, com isso, a gente foi atrás de outros projetos para a gente se associar e entender como é que fazia, porque não é fácil distribuir comida na rua. Não é simplesmente chegar, parar o carro e começar a entregar marmita. Então, a gente quis encontrar alguém que já tinha essa expertise e já fazia isso para poder somar esse projeto. Foi assim que a gente chegou no John, que é do projeto sempre dá para fazer alguma coisa. E aí, a gente assumiu um dia, porque ele faz distribuição todos os dias de comida para o pessoal da rua. E a gente assumiu o sábado para fazer isso. O coletivo Centopeia, que se propõe a fazer a comida, né? Então, eu só arrecado os insumos, arrecado as embalagens e entrego para eles, para eles estarem podendo produzir. Nessa pandemia, o coletivo Centopeia decidiu colocar em prática o ditado popular que diz que a União faz a força e passou a abrigar outros projetos sociais. Além do projeto do John, que distribui marmitas para moradores de rua, o Centopeia abriu espaço para outros projetos que estavam ameaçados de fechamento, já que não tinha dinheiro nem mesmo para pagar o aluguel dos imóveis onde funcionavam. Como o espaço do Centopeia não estava sendo utilizado para reuniões e desenvolvimento de projetos, passou a servir para a produção de marmitas, gravação de aulas online e até mesmo transmissão de lives para artistas. Todos os sábados, o movimento é assim, na cantina do coletivo Centopeia. Os voluntários preparam as refeições e montam as marmitas. Depois de embaladas, as refeições são entregues não só para quem vive nas ruas, mas também para trabalhadores e famílias que estão passando dificuldades. Além do espaço físico e a distribuição de alimentos, o coletivo Centopeia ainda ajuda pequenos empreendedores a alavancar seus negócios. A nossa ideia em termos de colaboração e de ser um coletivo é que a gente possa dar as mãos e todo mundo crescer junto. De que forma, né? Assim, quando um tem uma necessidade e o outro já passou por aquela mesma dificuldade, ele puder ajudar. Dentre os outros projetos que receberam apoio no coletivo Centopeia, está o É Com Amor, criado em 2016 para incentivar a implantação de hortas e agroflorestas urbanas. Na pandemia, o projeto teve que ser adaptado. Mesmo no contexto de pandemia, foi super importante, porque a gente seguiu atendendo as escolas a partir da gravação de videoaula e várias delas foram feitas e gravadas lá no Centopeia. Então é muito importante que a gente compartilhe boas ideias, tenha esse contato na medida do possível com essas pessoas que pensam em como transformar o mundo em um lugar melhor. Sem condições de continuar pagando aluguel, o Instituto Bacai também foi levado para o coletivo Centopeia. O projeto trabalha com games culturais e projetos de dança. O Centopeia apoia o Bacai desde sua fundação em 2015. E a sede física do Bacai está no Centopeia desde 2019. Além de abrigar as atividades do Bacai com o espaço físico, o co-working, a sala de dança e outros espaços, o Centopeia colabora em aspectos como divulgação das ações, trocas de serviço e principalmente apoio emocional aos projetos do Bacai. O Padma, que também funciona nas dependências do Centopeia, promove ações de empoderamento feminino através do empreendedorismo e karatê para mulheres. Por causa da pandemia, as atividades estão sendo realizadas de forma online. A experiência do coletivo Centopeia mostra que, de fato, a união faz a força. E a gente só está existindo hoje porque a gente tem a ajuda de toda essa rede que a gente, do mesmo jeito que eles nos ajudam, a gente retribui essa ajuda com eles para que todo mundo consiga passar por isso vivos, né? Assim, ainda existindo e a gente não fecha as portas como grandes outros negócios estão fechando aí e que é uma tristeza e uma perca para todo mundo, socialmente falando. Cada negócio que fecha, socialmente a gente perde muito.